Moço, moço, o que você prefere? Uma água geladinha ou uma coca refrescante? A coca. Então, daqui a sua. Amigo, amigo, o que você prefere? Uma coca refrescante ou uma água fresquinha? Ah, eu prefiro a água. Tem certeza? Olha, a coca tá, olha, geladinha, comprada agora. Não, eu vou preferir a água mesmo. Tem certeza? Sim. Então pega com a água sua. Pode pegar mesmo? Pode pegar, é sua. Você tava trabalhando? Vi que você tava com pressa. Eu tô com tanta sede, eu posso beber? É sua, pode beber. Tava com sede, hein? Pode beber, essa água é toda sua. Tô vendo que na sua mão aí tem uns materiais, você trabalha por aqui, o que você faz? Olha, obrigado pela água, porque a minha garrafa tava seca já, tava vazia. Ah, é? Peraí, deixa eu entender, você tá sem beber água desde quando? Desde que horas? Então, você me perguntou sobre isso aqui, são os meus materiais de trabalho, eu trabalho aqui nessa rua limpando os carros, os para-brisas. Ah, entendi. E aí você traz essa água de casa? É, eu trago e quando acaba, às vezes eu consigo pegar num bar, só que eu tô aqui o dia todo, né? Como você me perguntou. Que hora que você começou? Eu venho sete horas da manhã pra cá. Peraí, agora são quatro da tarde, você tá até agora sem tomar água? É, hoje eu não consegui. Foi esse tempo ruim, choveu agora há pouco, agora tá uma garoa, os bares já fecharam, então eu não conseguia mais água pra pegar. Entendi. E fala uma coisa, você só faz isso ou você tem outra profissão? Você quer saber mesmo a minha história? Se você tiver a vontade, se tiver a vontade pra contar, eu vou querer saber sim. Eu era engenheiro, sabe? Peraí, você era engenheiro e agora você tá trabalhando de limpador de para-brisa. É, porque eu perdi o meu emprego. Você perdeu o seu emprego? Peraí, fui muito mal educado, né? Como você chama? Meu nome é Rivaldo. Rivaldo. Ô, Rivaldo, e como aconteceu assim que você mudou do nada? Você falou que a sua história é forte, é isso? Olha, a minha história mudou assim, tudo quando eu sofri um acidente, sabe? Ô, meu Deus, eu sofri um acidente? Eu fui atravessar a rua e um motoqueiro passou e me derrubou no chão e nem me acolheu. Meu Deus. Aí, assim, eu apaguei, né? Quando eu acordei mesmo, já tava só lá no hospital. Aí eu tava com a perna engessada, o braço engessado, mas o problema maior foi que pegou a minha coluna na hora que eu caí, sabe? Entendi. E essa coluna te atrapalhou? Você conseguiu continuar como engenheiro? Você conseguiu alguma indenização, assim, pra te ajudar? Aí, assim, com o acidente, o que eu me lembro foi que eu tava no hospital e uma senhora que passou pela rua, que chamou a ambulância, tudo, porque o motoqueiro, ele foi embora, sabe? Peraí, o cara que te atropelou não fez nada? Ele não fez nada. E aí eu fiquei muito tempo hospitalizado e com isso a empresa não deu nenhuma assistência. A empresa abandonou no momento que você mais precisava. Nada, 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 nenhuma assistência. E aí, né, eu tive que pagar tudo, tudo que eu podia com esse acidente, todos os... Enfim, tudo, né? Eu fiquei muito tempo afastado e perdi o meu emprego e aí eu tive que encontrar alguma coisa pra fazer, né? E aí eu sempre passava por aqui, sabe? Quando eu tava bem, com o meu carro. E aí eu conversava com todos os rapazes que limpam aqui os parabrisas e eles... Ó, isso aqui eles que me deram. Eles me deram esse paninho, me deram esse limpador. Aí eles escolheram qual era o ponto pra mim que eu podia ficar. Ah, então você recebeu a ajuda das pessoas que antigamente limpavam o teu carro. É, então, é porque eu conversava muito com eles quando eu passava aqui e eu dava um dinheirinho. E aí você vê como que é a vida, né? Como ela dá a volta, né? Entendi. Aí eu vim aqui um dia e... Ô, Rivaldo, e como foi a sua família nessa situação de mudança, né? De engenheiro, de repente você ganha menos, né? Acredito eu. Foi uma mudança muito drástica, sabe, com a minha família. Você tem filho? Eu tenho três filhos. Três filhos. Eu sou casado, tenho três filhos e a situação tá bem difícil agora, sabe? Eu não consigo, que nem hoje, eu não consigo tirar quase nada aqui. Meu Deus. Às vezes dão umas moedinhas, 50 centavos, um real. E aí, assim, é juntando tudo isso que eu tô conseguindo, porque eu não consigo ter a ajuda de ninguém, assim. Então a gente tá passando muita dificuldade, sabe? Ô, Rivaldo, eu quero saber mais da sua história. Quer sentar ali comigo, a gente conversar? Eu quero gostar da sua história. Eu sinto muito, né? Por tudo que você passou. Se você sentir a vontade de desabafar, contar o que aconteceu. Poxa, cara. Muito obrigado, viu? Às vezes a gente quer ouvir alguém e contar tudo isso também pra alguém. Não tem ninguém pra ouvir. Se você tem esse tempo pra me ouvir. Eu estou aqui disposto a ouvir a tua história. Vamos lá? Vamos lá. Rivaldo, primeiramente eu quero falar que eu tô muito emocionado com a tua história. Já deu pra ver que você é um guerreiro, né? Não é todo mundo que passa o que você passou e tá aí batalhando. Mas me fala uma coisa. Você tem mãe, irmão? Como é que é a sua família longe da sua esposa e filhos? É, cara. Família você sabe como que é, né? O momento que você tá bem, você tem todo mundo, tá todo mundo em volta. Essa família é presente na tua vida? Já foi bastante. Principalmente a minha mãe. Eu tenho três irmãos, né? E a minha mãezinha. A sua mãe é viva? Sua mãe tá contigo? Não, minha mãe faleceu. Sinto muito, sinto muito. De verdade. Já tem uns 12 anos. 12 anos? E era muito... Sua mãe era muito presente na tua vida? Ah, sim. Olha, passando o que eu tô passando agora, se ela estivesse viva, com certeza ela ia estar... Sabe? Ajudando a minha esposa, ajudando lá ela com os meus filhos, dando uma ajuda bem grande em tudo que a gente precisasse, sabe? Então você sente falta da tua mãe? Ela faz uma grande falta. Eu sinto muito, viu? Mais uma vez. E... Vou falar uma coisa pra você. Que mensagem você deixaria, assim... Falaria pra tua mãe, assim? Desculpa se eu tô te emocionando, né? Vi que você ficou um pouco tocado de falar desse assunto. Uma mensagem pra minha mãe? É. Ai, mãe, você faz muita falta. Eu te amo demais. Olha, eu tenho certeza que onde a sua mãe estiver, Rivaldo, ela tem muito orgulho de você, viu? Muito orgulho. Eu percebi que falar da tua mãe realmente mexe com você, né? Te emociona. É... Te peço desculpa mais uma vez. Eu vi que você ficou emocionado. É... Qual a última vez que você comeu... Que hora que você comeu hoje? Nossa... Eu só tomei um café, assim... Bem cedo. O que você tomou? O que você comeu de manhã? Só foi um café? É... Uma moça que tá sempre por aqui e que me vê por aqui, ela passou em algum lugar aqui numa padaria e comprou um café e me deu. Peraí, são quatro horas da tarde, você não comeu nada até agora? É. Só esse café mesmo. Rivaldo, eu vou fazer o seguinte com você. Eu quero saber mais da sua história. Vamos fazer o seguinte? É... Eu vou te ajudar e em troca você me conta mais da sua história. Sim. Você aceita a minha ajuda? Mas não precisa. Eu faço questão. Não precisa disso, né? Eu não quero te atrapalhar. Não, não, não. Você já me deu a água. Não precisa de mais nada. Não tem problema, não. Não, não me atrapalhe em nada. Eu faço questão. Essa história me comoveu muito. Fala o seguinte. Confia em mim? Sim. Ó, vou pedir pra você esperar aqui e vou te falar uma coisa. Daqui a pouco eu vou voltar e a sua vida hoje, ela vai mudar. Tudo bem? Tá bom. Eu te espero, então. Rivaldo, Rivaldo, ó, pra você. Não, não precisa disso. Não. Não, é pra você. Faça questão. Não, você já me deu água. Você já sentou aqui pra conversar comigo. Você já fez tanta coisa. Eu... Não precisa disso, não. Obrigado. De coração. Não, isso aqui é muito pouco ainda, perto do que você merece. Faça questão. Ó, eu te acompanho. Tudo bem? Ó, a gente lancha junto e você me conta mais da sua história. É de coração. Eu posso pegar mesmo? Claro, é seu. Comprei esse salgado pra você. Isso. Ó, vou comer o meu também aqui. Tá bom? Rivaldo, fala uma coisa. Você imaginava que hoje você ia estar aqui, comendo um salgado, recebendo uma ajuda, contando da sua história? Não, não imaginava. Você me ajudou em muita coisa. Eu sou um anjo. Não, não. Apareceu na minha vida hoje. A sua história me comoveu muito e eu fiz questão de te ajudar mesmo. Me fala uma coisa. Não tá bom, não? Por que você tá embrulhando? Por que não gostou? Eu compro outro. Não, tá uma delícia. Inclusive, eu tô guardando que eu vou levar pro meu filho. Não, não, não. Não, olha, obrigado. Isso aqui já tá bom pra mim. Eu vou guardar e eu vou levar pra ele. Eles estão tudo lá sem comer. Eu levo o espelho. Isso que eu comi já tá bom pra mim. Eu comprei outro pra você, olha aqui. Comprei outro que é pro seu filho. Pode comer à vontade. Eu já comprei pensando pra você levar em casa. Dá pra você levar pros seus filhos. Fica tranquilo. Viu? Sério? Sério, isso. Ó, tá aqui. Tem mais aí. Muito obrigado mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Fica tranquilo. E fala uma coisa, Rivaldo. Você ganhou quanto hoje fazendo esse trabalho no pano para-brisa? 50 centavos. 50 centavos? É, mas eu já tive... Um amigo tava precisando aí, eu já tive que dar lá pra ele e não tem mais nada não. Não, meu Deus. E onde você guarda o dinheiro quando você... Como que você faz pra guardar o seu dinheiro? Eu carrego essa sacola, né, com as minhas coisas e aí eu guardo essa sacolinha aqui, ó, mais posto, aí eu guardo aqui na sacola. Não tem nada aqui na sacola. Poxa, muito obrigado. Eu vou guardar aqui pra dar pra mim, tá? Ô, Rivaldo, e esse dinheiro assim, você, né, só tem esse trabalho. O que que ele te ajuda? Em casa, o que mais? É, ajuda eu comprar, fazer umas pequenas compras pra casa. E dá pra manter? Um pouco, não dá pra quase nada. Isso quando eu tenho um dia bom, né, mas... Mas um decorrer assim, quase não dá pra nada. E se eu te falar, ó, eu posso te ajudar também? Eu quero ir no mercado, fazer uma compra pra você. Faço questão, te ajudar. Você pode tudo isso mesmo, olha... Não, eu vou fazer essa compra, a gente vai no mercado, tá bom? Pra te ajudar, pra você levar pra tua casa esse dinheiro. Mas a sua história me comoveu. Você contou a sua história de uma maneira tão comovente que eu já tô me sentindo, assim, teu amigo, viu? E o que mais você precisa, assim? Hoje, se você falasse assim, olha, eu preciso disso. Uma coisa que me impediu muito de trabalhar, de voltar a trabalhar, foi o problema na minha coluna por causa do acidente, né? O problema que deu. Afetou a sua coluna? É, eu consigo, mas hoje, carregar muito peso, fazer esforço muito pesado, esforço físico. E aí eu preciso fazer uma cirurgia, né? Pra poder melhorar e poder voltar a trabalhar em alguma outra coisa. Vivaldo, é o seguinte, se eu te falar que tudo isso aqui, eu tinha uma intenção de me aproximar de você. Não fique chateado, você participou aqui de um experimento social. Experimento social? O que é isso? Experimento social é um projeto que a gente sai gravando as pessoas, pra conhecer pessoas de bom coração. E a gente, de alguma forma, ajuda essas pessoas. E hoje, eu faço questão de te ajudar, tá bom? Tem uma surpresinha aí pra você. Meu Deus, não, não, moço, não, nossa, não. Olha isso. Olha, aí tem o suficiente pra te ajudar, espero. Faz tempo que eu não vejo tanto de dinheiro assim. Mas isso é pouco, né? Eu queria te dar muito mais, mas eu quero dizer também pra você, Rivaldo, que eu e minha equipe, a gente tem parcerias com clínicas e hospitais, e nós vamos ajudar também na tua cirurgia, ajudar a tua coluna. Esse dinheiro aí, a sua história é tão forte, que ele é pouco, mas espero que ajuda. Vai dar pra dar uma boa empurrada, assim, uma guinada na tua vida, ajudar a tua família. E nós vamos agora no mercado, viu? Quero dizer que... Puxa vida, eu não preciso de isso. Me emocionei muito com a tua história. Obrigado, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Que você receba tudo em dobro do que você tá me fazendo. Nossa, eu que agradeço. Uma coisa boa na sua vida. Eu que agradeço conhecer a tua história. Eu tô muito emocionado, viu? E saiba que aqui você tem um amigo. Viu, meu amigo? Pode contar comigo.